Oi e aí galera linda e aí pessoal todo mundo na paz aí hoje eu mal o parceiro aqui tornou achar um lugar bom em descobrindo mais um lugar de pescaria aqui que nós nunca passou em manga ó um pé de manga galera no meio do mato vocês tem uma ideia ó ó manga madura ó no meio do mato não sei de quem é o dono mas tá no meio do mato tá perdendo no chão tem manga muito bom hein desde já que assista os vídeos aí até o final aí pessoal peço para vocês aí dá uma forçazinha aí para nós aí no canal nós estamos aqui hoje com a proteção de Deus para nos dar uma pescada aqui nos abençoar fazer uma boa pescaria o outro parceiro Mateus não veio hoje tá comendo água tá no bar lá o paredão tava comendo solto lá é isso aí valeu deixa deixa o likezinho aí viu no vídeo aquele abraço valeu é isso aí galera aí pessoal primeira trairinha no azul de piaba vou dar a vida ela né da vida ela aqui para tirar agora jura como é que faz e para tirar e tudo opa aí pessoal jogar ela lida é só ó ó aí galera ó aqui e depois o atrai linha só subiu tá aí jura ó e aí e pode soltar tá saindo trairinha pequena hein trairinha é eu vou soltar ela pequena não é muito grande não quase daquele tamanho da tua eu vou soltar vim das duas deixa eu ver a bitela trairão na bruta rapaz deixa eu ver ah não levanta aí a rato já pegou trair é grande olha rapaz faz aí se eu tirar foto aqui das três aqui peraí trairante boa trairante boa aí galera é muito azar pegar um cago vim das duas olha o tamanho da bitela olha o bicho tem um odor fedorento que nem de espada o bicho tem até bonito tem que jogar fora hoje eu tô um bom pescador viu jura hoje eu tô um bom pescador é pegando traíra é pegando cago peguei agora menor um pouco do que aquela outra pegando cago pegando traíra quem tiver nesse rio aqui hoje eu vou pegar cuidado jura se tu tiver dentro d'água aí valeu galera aquele abraço olha galera olha o tamanho dessa traíra galera é mostra mostra olha galera olha o tamanho dessa traíra olha o tamanho dessa traíra pessoal olha o tamanho da traíra mostra mostra eita porra eita caramba eita bicho eita bichona rapaz a bicha é violenta viu a bicha é violenta pessoal moço pegou uma traíra bonita tudo graúdo hein peguei pouca não peguei muita não foi pouca traíra eita bicho tô com vergonha eita bicho de dia ó opa eita bicho de dia pra te ver de dia porque que daí de dia não compensa pescar não ó isso aí é a barra bonita é tá tudo preto eu peguei quantos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12 eu tô extraíra que eu peguei ó ó ó me matou fatal e ó poxa ó não tem mais outra perdeu uma hein e perdeu aquela lá não foi ruim não cara é não foi ruim não aí ó vai dando a boa eu tô me escuro eu tô me escuro um We'll take it back ó ó ó ó ó ó Obrigado.